Música Aô rapaziada, bora que bora, boa tarde aí para todos vocês aí, firmeza do canal, suave, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo joia, tudo filé? Então é isso aí rapaziada, começando mais um videozão aí do Mateus Dias Positivo Bora que bora, acelerando aí já a nave aí, tamo aí né, naquele modelo, naquela vista maravilhosa, solzão acompanhando nós aí Aquele fim de tarde aí gostoso aí, beleza? Tamo aqui exatamente em São José dos Campos ainda, tá bom? São José dos Campos, tamo aí, hoje domingão e nossa vida é essa daí ó Nossa vida é essa, firmeza? Domingão, fim de tarde Tamo saindo pra viajar aí, tá bom? Mais uma viajada aí, boa que Deus proporcionou pra nós aí, mais uma viagem abençoada, tá bom? Que Deus nos abençoe aí, vá com a gente aí, volte com a gente, abençoa, protege, livrando de todo mal Firmeza? Então bora que bora, pra onde que nós tá indo rapaziada? Nós tá indo aí respirar novos ares, viu? Novos ares, Mateuzinho nunca foi pra lá não Fui uma vez só, uma vez, mas não lembro muito bem como é que é lá Tamo indo pro sul rapaziada Rio Grande do Sul Vai ser aí o destino nosso aí, positivo Rio Grande do Sul, tchê, tamo indo lá, tchê, bate Ah, cê tá doido Primeira rapaziada, bora que bora, atravessar três estados aí, vamos? Atravessar três estados, cê tá doido Beleza? Tamo com uma carguinha aí, abençoada aí, de livro, tá bom? Tamo com uma carguinha de livro aí Não estamos muito pesados, tá? Tamo mais ou menos leve aí Tá com uns oitocentos quilos aí No lombo da braba aí, tá bom? Daquele modelo E vamos aí desfilando, né? Na moral São mil duzentos e cinquenta quilômetros Pra chegar na primeira entrega Lá em Porto Alegre Firmeza? Mil duzentos e quenta quilômetros daqui de São José Dá umas quinze, dezesseis horas de viagem aí Mas nós vamos na moral, beleza? Aproveitei aí o final de semana Aproveitei o domingão com a família Almoçamos, de boa Descansei ali no período da tarde Tirei um cochilão, né? E graças a Deus Tudo certo E o corpo descansado aí pra Pra sair nessa saga aí, beleza? Nessa viagem Então vamos que vamos Se Deus abençoar aí E der tudo certo A gente roda aí direto aí É... Viaja direto, né? Vai até o Porto Alegre aí Se Deus abençoar a gente E manter a gente aí Com disposição aí Pra tá chegando lá, beleza? Se não a gente para, dorme Naquele modelo Beleza? Então vamos que vamos, ó Tamo aí com as coisas tudo aí, tá? Preparada aí pela minha esposa Maravilhosa Minha linda O amor da minha vida Obrigado, viu, amor? Obrigado, tamo junto Valeu, hein? Por ter preparado as coisas aí Preparou mala Preparou Mala de roupa A parte de De esconde-dente Passa-sabonete Toalha Também a parte aí De geladeira Nossa Geladeira A parte também aí De armário Né? Que eu vou mostrar pra vocês aqui Firmeza? É, ó Meu armário é isso aqui Vocês tão vendo aí, ó Essa mochilana aí Cheia de Salgadinho Bolacha Mosquitoes aí Pra não mastigar A firmeza Aqui tem a água congelada aqui Que não coube ali dentro Mas tá congelada O copo, né? Ali no fundo Ali tá uma marmitinha pronta Tá indo ali, né? Pra não perder o ar quenturo Porque O motor fica jogando Um pouquinho de ar quente ali Aí fica suave Tá bom? Temos o nosso cooler aí Tá? Nosso cooler já tá carregado Abastecido Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Aí, ó Dentro do pote aí Tem um pãozinho Presunto e queijo Água gelando Suquinho de laranja Lá embaixo lá Tem uma parte Coca, lata, né? Tudo em lata Coca, energético Suco Tudo lá embaixo lá Beleza? Gelando aí Gelinho, acabei de pouco Mas as coisas Eu tirei tudo da geladeira De casa lá Tá tudo Tudo gelado já Beleza? Então ela vai aí A minha companheira ali, ó A garabinha de café Com beleza? Meu travesseirão tá aí Tá bom? Tá aí as coisas de roupa Essas coisas Tá tudo lá atrás Deixei tudo lá atrás A mala de roupa A mala A mala que eu uso Pra levar, né? Pra tomar o banho Que eu ponho minha roupa lá Pra trocar no banheiro Tá? E minhas cobertas Tá lá atrás também Permeza? Então vamos que vamos aí Acelerando aí Tubarãozada Viagemzinha aí Se Deus quiser Vai ser top Tá bom? Bora acompanhando aí Vai ser uma experiência nova Pra mim Tá? Passar em todas essas cidades aí Que eu vejo aí Os Os youtubers passando aí O pessoal, né? Passando Curitiba Ali passando É... Araranguá A 101 ali, né? Vejo o pessoal falando aí E tal Então Da hora Que Deus me proporcionou aí Deu ir Eu ir E conhecer A rodovia aí Tão falada aí Pelo pessoal, né? É... Conhecer também As regiões lá Aqui Casa de acessórios Esses negócios Tudo Vou fazer uma viajada Bem da hora E pra eu Pra eu conhecer aí Se Deus quiser Vai ter mais e mais Viagens dessas Tá, rapaziada? Porque a minha intenção aí É Pegar a viagem Deus mandando Vai mandando viagem E a gente Se tá pagando bem Se tá compensando A gente vai E vai conhecendo lugares Pessoas Regiões novas aí Beleza? Então vamos que vamos Muito feliz Muito feliz mesmo É a primeira vez Que eu vou, né? Mano Dirigindo assim A outra vez Eu fui pra gravata Aí pro meu pai Mas eu era Adolescente Então A gente passava A maior parte Da viagem dormindo Não lembro muito bem Como é que era Né? Mas hoje Nós vamos lá Vamos conhecer Essas rodovias E essas estradas E bora que bora Que hoje O Matheusinho Tá no piloto Hoje eu tô no piloto Rapaziada Cê tá doido? Vamos pro sul No piloto Beleza? Bom demais essa sensação Graças a Deus Deus nos proporciona Aí Firmeza? Vamos que vamos Já atravessando Jacarei aqui Beleza? E vai acompanhando Nós aí Vai acompanhando Nos videozão Que Quando a viagem É longa Assim cê está ligado Né? Vai um vídeo Atrás do outro Sobre a viagem Beleza? Bora aqui Bora aí Já começou a parar Já tudo Pessoal Domingo Fim de tarde Né? O pessoal Voltando Das viagens Mais de boa Logo Vamos embora Que bora aí Dá nada não Chama Fala galerinha Galerinha do canal Hein? Olha aí Já estamos por cá Passando aqui Exatamente aqui Pro Joinville Positivo Passando Joinville Aí A viagem Tá 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 aí Tá 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 de boa A viagem Acelerando aí Eu e a Braba Só de boa Beleza? Então estamos aí 5 horas da manhã Passando aqui Por Joinville Né? Daquele modelão Beleza? Parei ali Parei lá em São José dos Pinhais Tirei um cochilo aí De umas 3 horas Cara E tava aguentando não Deu Não deu boa não Deu Deu pra continuar não Já tava meio assim Que Pescando Sabe? Aí eu falei Não Melhor Melhor parar Melhor parar Depois Não continua Né não? Aí eu parei lá Tirei um cochilinho De boa Só indo aqui Ó Tem bastante trecho Que é iluminado Assim ó Tem as As luzes Pra nós Aí Daquele jeito Né? O chofé Só tá aproveitando A viajada Morou rapaziada? Então bora que bora Que a pouco amanhece o dia Aí dá pra filmar Mais coisa aí Mais clarinho Né? Beleza? Então vai acompanhando aí Show? Rapaziada Tamo aí Viu? Tamo aí Ó Não Né? Tá Cé Loco Pra quem só via Nos vídeos Pra quem só via Essa imagem Nos vídeos Hoje eu tô vendo Pessoalmente aí Cê tá doido Ó Nas margens da rodovia Olha quem que tá ali Ó É Cê não tá Entender não Fê O Mateuzinho Tá dando vários Espião Cê tá doido Aí a braba No modelão Na van Aí Positivo Pensa na estátua alta Cê tá doido Tá entendendo não Macho Bonito Tem Obrigado Deus Deus Proporcionando aí Várias coisas Pra nós Aí Positiva Então tá aí Ó A braba Aí Prontamente Aí no tal Da Da van Aí Positivo Ó Que imagem Cê tá doido Tá entendendo não Moço Bonito demais Viu Solzão Vindo lá Ó Solzão Tá vindo E bora que bora Vamos meter macho aí Continuar aí Nos procedimentos aí Positivo Tá doido Isso aí Rapaziadinha A vez de sair da van ali Beleza Aqui de Barra Velha Exatamente aí Seis horas da manhã Positivo Vamos que vamos aí Dar continuidade aí Na viajada aí Né Porque Agora já amanheceu Desde ontem aí Só a noite Só a noite Desse Macé Raiada Tudo aí Tudo à noite Beleza Vamos aí A margem Da 101 aí E bora Dar continuidade Na viajada aí Porque O Porto Alegre tá longe ainda Viu Não vai entender não Tá longe ainda Vou chegar lá Beirando lá No horário do almoço Aí Meio dia Meio dia e pouco Tá bom Bora que bora Passando a Barra Velha E aí Vira o avan lá Tamanho da estátua grande Aquela da avan ali E a loja também é bitelona Bastante espaço ali Para carreta Caminhão Bastante carro Cabe Pra quem via Só nos vídeos Hoje Vi pessoalmente Tá entendendo não Bom demais Viu Bom demais É isso aí Vamos Dar continuidade aí Curtindo a viagem Olha que bora Tubarão Você tá entendendo não Mateusinho Tá arrepiando aí Viu Nos procedimentos 117 quilômetros Floripa Segredo não Agora que bora O marzão Tá aqui do lado Não sei se dá Pra pegar o marzão Aí Vamos lá O marzão Aqui perto de nós Aqui Truta Olha Chama Litoral de Santa Catarina É isso aí Bora que bora Litoral de Santa Catarina Litoral de Santa Catarina É Rapaziadinha Aê Acabei de baixar Aqui 314 reais 51 Letro Saí na 5 e 49 Aqui O diesel Beleza O carrão Tá abastecido Já pronto Pra próxima Rapaziada Lavou os vidrão Pra nós Tá com a aguinha Beleza Tamo aqui Em Laguna Santa Catarina Beleza Rapaziada Passecer Aqui no Posto Rosso Meu pai Me indicou O postão Aí Parei Com você A nave Aí Ó O gralo No gralo Beleza O paizão Aí Indicou O posto Pra nós Ele abastece Aqui a carreta Também Aí Aí Vamos que vai Pegar A 101 Aqui De novo Novamente Né E acelerar O carrão Aí O sítio Porto Alegre Tá longe Ainda Tá doido Porto Alegre Fechem longe Mas de boa Bora que bora Vá Mateuzinho Já tomou um café Galera Mateuzinho Já tomou um café De boa Já 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 Estamos Com a Trava Abastida Então é só Continuar De acelerar Vou chegar Depois do almoço Lá em Porto Alegre Mas agora Já tá bom Já Já tomou um café Já tá abastido Não vai precisar Parar mais Né Só lá na Entreguinha Só lá na Entreguinha Formeza Tomara que bora Tá só no Só no piloto Aqui Nas estradas Do surto Do Brasil Você tá doido Eu não rapaziada Não é meio doido 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 Faz parte Formeza Demorar Então Você liga No 710 Tamanho Da caixa D'água Bichão Falou Não Bota A caixa D'água Em cima Que eu levo Não 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 De excesso Se der É pouca Coisa Ó Bichão Arrumadinha Olha lá Aí eu dou Valor Rapaziada Cê liga Na ponte Que nós vamos passar Cê tá doido Motora Vamos começar Essa lagoa gigantesca Aí Tá louco Hein Arrumadinha Que nós vamos Rapaziada E aí, rapaziada, não tem como não vir pra esses lados aqui e não gastar. Olha aquilo ali, se liga, olha as naves aí. Quem conhece aquele ali? Aquele ali é conhecido, hein? Quem não conhece, tá sem internet aí. O volvão do Ambev tem o Mercedão, né? E o Volvo, a Octela. Ah, bonitinha. E onde nós tá? Aí. Viemos no Zizu GBN. Cê tá doido. Gastar um pouquinho do frete. Aí, ó. Quem veio lá na loja GBN foi nós, hein? Tá doido. Logo mais aí, cês vão ver nós usando aí. Firmeza? Deixar aqui. Que uma parte do frete ficou aqui. Cê tá doido. Mas tá bom. Faz parte, né, rapaziada? É a primeira vez que eu vim pra cá. Não sei quando que eu vou voltar. Mas se for vindo e pegando uma de cada vez. Cada viagem pegar uma já vai aumentando, né? Firmeza? Então tamo aí, ó. Aí o volvão do Ambev aí, ó. No grau, ó. Tá doido. Bonito, hein, cara? Olha aí. Em frente a Havan aí. Firmeza, rapaziada? Então vamos meter o pé aqui e sair e dar continuidade aí. Sentido... Sentido aí em Porto Alegre, tá? Vamos ver aqui, bora. Peguei aqui umas... Peguei quatro camisetas, um boné. Peguei um adesivinho ali. Beleza? E é isso aí, tá bom? Vamos dar continuidade aqui e passar os guardas aqui, ó. Tá doido. Rapaziada, aí eu não falei onde fica, né? Vou passar os guardas ali e a gente faixa o celular. Aqui em Araranguá, firmeza? Araranguá, Santa Catarina. A loja dele, tá bom? Não. Tem coisa ali, hein, velho? Tem coisa. Mas vai grana também, né? Mais partes, velho. Firmeza? É isso aí. Já tinha esquecido de falar onde que era a cidade. Bora aqui, bora. Só via pela internet. Como eu falei. Agora eu conheci visualmente a loja. Você tá doido. Nada. Que fosse fiscal aí do Rio Grande do Sul. Fiscal, vou colocar vocês aqui, ó. Pera aí. Aí, ó. Já fui ali, desci ali, carimbei a nota. Beleza? Tudo certo, graças a Deus. Já deu aquela carimbadinha pra nós. Pegar a rodovia aqui de novo. Passar reta, não. Passar reta a blazona aí, ó. Da receita aí. Só aguardando. O motor a passar reta, põe atrás. Idade? Beleza? Vira ali. O bolso fiscal já levei a nota lá, né? Só pipou aqui, ó. Liberado aí, mano. Obrigado. Thank you, thank you, thank you. Fazer o seguinte. Acabei de atravessar aqui. É... O estado do Rio Grande do Sul, certo? Acabei de atravessar. Então é isso aí. Falta 177 quilômetros pra chegar lá em Porto Alegre. Lá eu vou fazer duas entreguinhas, beleza? Mas, o videozão não fica longo aí e tal. Essas coisas. Quando eu vou gravar mais vídeo, já vou finalizar isso aqui. Beleza? Finalizar isso aqui. No outro, vocês vão ver aí a carga. Tá? Os volumes lá pra descarregar. Beleza? E não tem só a Porto Alegre pra eu fazer. Tem uma aí que eu vou falar pra você. É mais longe. É mais longe. Você quer saber pra onde que é? Vai lá no próximo vídeo aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido aí. Beleza? Vai deixar no seu like. Se inscreve. Deixa aqueles comentários. Fala. Compartilha o vídeo pra nós. E vamos seguir em inicial. Tchau, obrigado. Boa noite.